Olá, você que está assistindo ao curso de Física Básica 2, essa é a nossa aula número 6. Eu sou o Vitor Hugo e eu sou o professor que está dando esse curso, obviamente você já sabe disso. Nessa aula, nós vamos falar sobre problemas com conservação da energia mecânica. Na aula passada, nós falamos sobre energia potencial e sobre a conservação da energia mecânica. Nessa aula, nós vamos aplicar em alguns problemazinhos o que nós estudamos na aula passada, certo? Vamos começar com a conservação da energia mecânica na queda livre. Então, um objeto de massa m é solto de uma altura h, queda livre, como nós vimos no curso de Física Básica 1. A equação de movimento, como a gente sabe, é y é igual a h menos g, t ao quadrado sobre 2. A queda livre é solto, então a velocidade inicial é zero. A equação para a velocidade, v é igual a v zero mais a t, o v zero é zero, como a gente acabou de falar, a aceleração é menos g, porque está para baixo, certo? Então, v é igual a menos g, t. Então, vamos calcular a energia potencial e a energia cinética, certo? Primeira cinética, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, mais v é menos g, t, então m vezes isso aqui fica mg ao quadrado t ao quadrado sobre 2, ok? Agora, vamos calcular a energia potencial. A energia potencial é mgh, como vimos na aula passada, certo? Só que a altura é o y, ela varia com o tempo. Então, mg, quem é y? h menos g, t ao quadrado sobre 2. A cada nova posição, à medida que o corpo vai descendo, o y dele vai mudando. Então, a energia potencial em cada posição varia, certo? Então, a energia potencial vai ser mgh menos mg ao quadrado t ao quadrado sobre 2, certo? Então, o que é que nós podemos falar sobre essas duas equações? A equação para a energia cinética, que está aqui, certo? E para a energia potencial, bem, primeiro, a energia cinética aumenta com o tempo. Observe aqui que m é positivo, é a massa, g está ao quadrado, então também é positivo, e o tempo, obviamente, é sempre positivo. Logo, a energia cinética vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, a medida que o tempo aumenta, a energia cinética aumenta. Por outro lado, a energia potencial diminui com o tempo. Podemos ver aqui que nós temos que a energia potencial começa com mgh, certo? Para t igual a zero, e aí ela começa a diminuir, porque esse termo aumenta com o tempo, e ele é negativo, então essa quantidade começa a diminuir. Observem que os termos de crescimento e decrescimento são iguais, ou seja, o termo de crescimento da energia cinética é igual ao termo de decrescimento da energia potencial. Então, se eu somar as duas, o que vai acontecer? Esse termo, que varia a variação com o tempo, vai eliminar essa variação com o tempo. Ou seja, a soma das duas é constante, igual a mgh, que é o que está aqui. A energia mecânica se conserva, ou seja, não varia com o tempo, e é dada por, está aqui a soma das duas, vai ser a energia cinética aqui, positiva, mais a energia potencial vai ficar só em mgh, o que é óbvio, porque é uma queda livre. Então, inicialmente, ele não tem energia cinética, porque o objeto está parado, certo? Ele só tem energia potencial. Ela é solta, na queda livre, então toda aquela energia vai ser transformada. A energia potencial vai diminuir, porque ele está caindo, e a energia cinética vai aumentar, porque a velocidade está aumentando, certo? Mas a soma das duas se conserva, porque não há dissipação, certo? Bem, os termos são, aqui ó, os termos são parabólicos. Observem que aqui nós temos a energia cinética em função do tempo. É uma parábola, certo? Para T igual a zero, ela é zero, e ela cresce parabolicamente. Já esse termo aqui, também é uma parábola. Esse aqui, ele tem uma concavidade voltada para cima. Já esse aqui, que tem o negativo, a concavidade é voltada para baixo. Assim, ele é uma constante, então para T igual a zero, ele assume esse valor. E, à medida que T aumenta, ele todo diminui, então ele é assim. Eu fiz uma... eu plotei um gráfico, né? Eu fiz um gráfico aqui, para um exemplo, em que a massa é 1 kg, a altura inicial é 20 m, e a gravidade é 10 m por segundo ao quadrado. Então, ó, o azul é a energia potencial, que diminui com o tempo. Acompanha aqui o azul, diminui com o tempo, certo? De uma forma, de uma parábola. Já o vermelho, ele aumenta com o tempo, que é a energia cinética. É o gráfico dessa função com essas quantidades aqui. E, mais interessante ainda, naturalmente, é o que a gente esperava, é o que a gente disse, se você somar em qualquer posição aqui, em qualquer valor do tempo aqui, somar os dois, a curva azul com a curva vermelha, vai dar essa curva preta aqui em cima, que é a energia mecânica, a energia total, a soma das duas. Problema! Uma esfera de massa M igual a 1 kg, desce uma rampa de altura H igual a 5 m, como mostra a figura. Está no próximo slide, espera um pouquinho. Ao descer a rampa, encontre uma superfície plana e sem atrito, até que se choque contra uma mola de constante elástica K igual a 100 N por metro. Determine A. A velocidade da esfera ao se chocar contra a mola. B. A energia elástica na deformação máxima. C. A deformação máxima da mola. E D. Se a esfera volta a subir a rampa. E se sim, até que altura ela sobe. Ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a figura. A massa está aqui, certo? Lá em cima da rampa. A altura dela é a 5 m. Então ela vai descer essas rampas e sair deslizando até chegar na mola que ela vai comprimir. Certo? Bem, então vamos calcular a velocidade da esfera ao se chocar contra a mola. Primeiro nós sabemos que inicialmente ela só tem energia potencial, que é a mgh. Quando ela desce, toda essa energia potencial vai ser transformada em energia cinética. Certo? Porque não há dissipação, então tudo vai virar energia cinética. Lá embaixo, ela não tem atrito e a altura é igual a zero. Então a energia cinética mv ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a mgh pela conservação da energia mecânica. Então corta o m com m e aí v é igual a raiz de 2gh. A mesma expressão para a velocidade na queda livre, né? A velocidade quando ele chega no solo. Colocando os valores da questão, 2, 10 e 5, a velocidade é 10 metros por segundo. Certo? Letra B. A energia elástica da mola na deformação máxima. Bem, a energia elástica da mola vai ser igual, na deformação máxima, vai ser igual a energia cinética. Que vai ser igual a energia potencial. Por que isso? Porque a bola vai se chocar contra a mola, depois vai comprimir a mola todinha, o máximo que ela puder. E então ela vai parar. Na deformação máxima ela para. Não tem mais energia cinética. Toda a energia se transformou em energia potencial elástica. Foi o máximo que a bola conseguiu comprimir a mola. E aí o que vai acontecer depois? A mola cospe a bola de volta. Empurra ela de volta. Então a energia elástica vai ser igual a energia cinética. Então é só a gente calcular quem é a energia cinética. É 1 vezes 10, que a gente acabou de calcular, ao quadrado sobre 2. Ou seja, 50 joules. Então a energia cinética é 50 joules. Qual é a deformação máxima da mola? Bem, a energia elástica a gente sabe que é KΔx² sobre 2. Isso tem que ser igual a 50 joules. Então é só a gente substituir aqui. O K é C. O Δx é o que a gente quer saber. Sobre 2 é igual a 50. Então 2 vezes 50 dá C. Corta com esse C aqui. Fica que Δx² é igual a 1. Ou seja, Δx é igual a 1 metro. Essa é a deformação máxima da mola. Por último, se a esfera volta a subir a rampa e se C, até que altura ela sobe? Como não tem atrito nem da rampa, nem da superfície, então não há dissipação. Toda energia mecânica é conservada em todo momento. Ou seja, ela vai voltar, vai subir a rampa e vai chegar até a mesma altura inicial, H igual a 5 metros. Entendeu? Então, qualquer problema de energia mecânica, a questão é que a energia se conserva e ela fica o tempo todo se transformando, igual como a gente viu naquele gráfico lá. Uma parte da energia mecânica está na forma de energia potencial e uma parte na forma de energia cinética. E essas duas, quando se somam, estão sempre constantes e vão se contrabalanceando durante todo o processo. Certo? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de escrever aí os seus comentários e as suas dúvidas. Qualquer coisa que você tenha achado que faltou nessa aula, uma pergunta, uma dúvida, uma questão, coloca aí nos seus comentários, certo? E não se esqueça de assinar o nosso canal. Muito obrigado, bons estudos para você e até a próxima aula.